Eu acho que já é um longo tempo de observação, né? Então, muitas espécies, eu não preciso mais de recorrer a uma fotografia ou um livro de identificação. Se eu for pensar em um flamingo, por exemplo, eu lembro da estrutura dele. Eles sabiam que meu pai fazia artesanato, só que o meu pai, ele é um ex-caçador. Então, quando ele saiu pra fora da caça, ele falava pra todo mundo, gente, para com isso, tá acabando, vai. Ele virou um ativista da natureza, entendeu? Porque é um apego, eu quero ter elas perto de mim, né? E aí E aí Obrigado.